Sabe rapaziada, vídeo insano pra vocês, ó, tô jogando... Olha os caras aqui na paredequedas aqui. Ixi, o cara aqui! Nossa, quase que o cara me mata ainda, fi. O cara me deu capo, o cara é bom, rapaz. Rapaziada, ó, vídeo insano pra vocês. Tô jogando aqui uma paredeira ranqueada insana. Olha os caras ali. Já vou aponir esses caras aqui, fi. Não sei se tá ligado, que bagulho é doido. Ó, rapaziada, na moral, já chega como? Deixa o like no vídeo aí, rapaziada. Não esquece do like, mano. Deixa o like no vídeo aí. Se você é novo aqui no canal, clica no botãozinho e inscreva-se aí, mano. Ixi, já era. Vai tomar o famoso ruxadão insano, parceiro. Você não devia ter caído, não. Ixi, cadê o outro? Nossa, ah, não, não, não. Ixi, tô sem kit, cara. Tem cara em cima. Ó, será que tem cara no drone? Provavelmente não, porque nunca tem. Ixi, olha os caras aqui, ó. Ó, cadê o cara por adão, ó. Oxi, os caras vacilou, mano. Nossa, coitados, moleque. Os caras nem jogou, mano. Falar pra vocês, rapazes, essa arma aqui, mano, XM8, velho, tá muito apelona, velho, na moral. De 2x, mano, tá doido, velho. Parece que a arma é meio, sei lá, mano, é mais solta, tá ligado? Oxi, cadê o loot dos caras? Oxi, eu matei os caras aqui. Tô achando que eu matei ali, meu amigo. XM8, mano, flap 6, tá roubadona, rapazes, na moral, velho, tá muito bom, velho. E eu aconselho vocês a treinar o XM8, velho, na moral, tá muito gostosa pra jogar, cara. Fala a verdade pra vocês, mano. Ó, tem um cara aqui na frente, eu acho que esses caras aqui nem me viam. Tô andando aqui pra Steam, eu não acho ninguém, na moral, rapazes, eu não acho ninguém, velho. Acaba que fica até chato pra vocês, tá ligado? Ó, o cara correndo, oxi. O cara vai correr mesmo, velho. Nossa, olha essa arma, velho, na moral, cara, tá muito apelona, velho, que isso, cara? Meu amigo, tá muito boa pra jogar, cara, ele tá doido. Na moral, acho que eu vou trocar o XM8 pela FAMAS, pela FAMAS, pela SCAR, velho, porque na moral, tá muito boa, velho. Meu amigo, tá muito roubado, velho, é só trilhão de capas, meus amigos. O cara subindo aqui. Oxi, ó. Oxi, tô lagado. Ah, não, velho. Na moral, começou a lagar do nada de novo, cara. Vai tomar facada O cara salvou na minha frente, cara Uxi Como assim, cara? Não entendi, foi analisado Eu só sei que tomou facada no crânio Coitado do cara, mano Coitado do moleque, velho Esse gelo aqui Ó, rapaziada Eu vou explicar uma coisa pra vocês aí, mano Antes que não me esqueça Porque era pra não ter falado isso aqui no começo do vídeo, tá ligado? Uma coisa que muita gente pergunta É o que? Como que eu faço pra manter Minha taxa de HHS alta, tá ligado? Como que eu faço pra subir minha taxa de HHS É o que? Uma coisa que me ajuda muito Que pode ajudar vocês, tá ligado? É o que? Se vocês perceberem Muitas das vezes, não toda hora, mas muitas das vezes Eu deixo o cara parar primeiro pra me atirar, tá ligado? Quando o cara me atirar, eu vou lá e dou trilhão nele, tá ligado? Ou seja, é uma coisa que me ajuda muito É deixar minha taxa alta, é o que? Eu espero o cara parar Pra depois você atirar nele Porque quando o cara tá parado É mais fácil pra subir capa, tá ligado? Isso todo mundo já sabe Então isso ajuda muito aí Pra quem quer deixar uma taxa alta, tá ligado? Quer manter sua taxa de HHS, mano Enfim, esse bagulho ajuda muito, velho E outra coisa que me ajuda também é o que? Modo treinamento, tá ligado? Sempre antes de me ligar uma ranqueada Eu sempre jogo um treinamento aí Só pra dar aquela treinada, tá ligado? Pra dar aquela aquecida na mira, mano Que ajuda muito, velho Isso ajuda demais, tá ligado? Enfim, isso aí, mano Vocês entenderam aí, velho? E é isso aí Olha o cara aqui, oxi Ó, vocês viram? O cara paradão pra mim Já é trilhão de capa no cara Não tem... Não tem enrolação não, tá ligado? É isso, velho Olha o cara aqui no drone, mano Oxi, não morreu como? Como que esse cara não morreu, velho? Vou chamar ele, filho Tô com muito gelo, filho Na moral, tô nem aí Esse cara aqui não morre não, velho Que isso, mano Na moral, esse cara aqui Na moral, esse cara aqui Joga bem, hein, filho Mas é que esse cara Que vai tomar o famoso Eu vou botar aquela flanqueada insana Olha, mano Olha essa arma, velho Na moral, essa arma aqui tá muito boa, cara Tá doido Tá muito boa pra jogar Vocês perceberam o que eu fiz? Os caras ficam parados pra mim E eu vou lá dar trilhão no cara, mano Muito bom aí pra quem quer Subir a taxa de HSI, mano É um bagulho que ajuda muito, velho Mas é óbvio que tem hora que você vai errar também, tá ligado? Não entra da hora que você vai dar capa, não, velho Não entra da hora que você vai dar capa E também se encontrar que o emulador é mais fácil pra dar capa, né, mano? Eu não sou... Eu sei que o emulador é mais fácil aí, tá ligado? É isso aí, velho Quando o cara tá subindo de lado assim Pra mim é mais difícil subir capa, velho Acho que pra todo mundo, né, mano Subindo de lado assim é meio complicado de dar capa Isso aí é treino, tá ligado? Isso aí é treino, mano Nossa, olha essa arma, velho Na moral, cara Roubada demais Esse rapazinho tá muito boa, mano Tá maluco 14 kills, 14 capa, eu acho, velho Tá doido, cara Tá roubada demais, velho Esse é louco, mano Muito boa pra jogar, rapaziada Na moral, muito boa mesmo, velho Aconselho muito a vocês aí Tá jogando com ela aí, velho Tá muito roubada, velho Muito boa, mano Tá maluco, velho Tem um cara aqui na escola Eu vi um cara aqui na escola, velho Tenho certeza que eu vi um cara aqui, mano Ah não, velho Matou, cara Eu falo, mano Que tem hora que não dá, velho Tem hora que você Não tem como você dar capa em tudo, tá ligado? É impossível, velho Uma hora vai matar o cara Não tem o que fazer, mano Eu dei capa no cara O último tiro foi no peito, velho Então tem hora que é complicado, velho Nossa, é a vida, velho Fazer o quê? Esse cara aqui tá ferrado comigo Não vai sair daqui Ah não, ó Ó, ixi Ó, me buguei no gelo Oxi Eu mesmo me buguei no meu gelo Tão rápido que eu pus Ah não Coroa, velho Na moral, se eu morrer aqui Eu vou ficar bolado, cara Ah, nem, velho Olha que cara chato Oxi, XM8, cara Da rajada no meu gelo Que isso, cara Ó Na moral, velho De novo, cara Ah não, mano Rapaziada Esse foi o vídeo aí, mano Oxi, o cara batendo panela Meu amigo Vídeozão em cima Pra vocês aí, mano 16K aí 15K, se eu não me engano Vê aí pra mim Se foi 15K aí, tá ligado? Ó, deixa o like no vídeo aí, rapaziada Não sai sem deixar o like aí Que é muito importante aí pra mim, tá ligado? Avalia o vídeo aí como gostei Se inscreve no canal também Que é muito importante aí, tá ligado? E não esqueçam aí, mano Me sigam no Instagram também Que é muito importante, velho Amo vocês E é nóis, rapaziada Tamo junto Tchau